Então, o Rafa vai falar 500 dias de open source, ele trabalha na Spotify, autor da LibiHackTV, mandador do J. Carey Poller, pelo JS Foundation, trabalha em empresas como Goldetti, Globo, Petrobras, Videolog, contribui para o código Ponte do ReactJS, e eu não vou ler tudo isso não, vou chamar ele aqui logo que ele explica melhor para vocês. Olha aí. Fala aí. Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Aqui já está de noite já. Está frio aí? Puts, para um carioca está frio demais, não vou mentir para você não. Para mim, quando eu cheguei aqui estava 20 graus, eu pensei, obrigado Jesus, e agora está batendo 0 graus, eu só estou pensando que diabos que eu fui fazer para mudar para cá, velho. Você está morando em Estocolmo? Isso. Que aqui tem o... Eu tirei o card da tela, né? Isso, tirou o card da tela. Eu botei a camisa do Flamengo ali, não sei se a galera está vendo. Eu estou vendo. Ah, estou vendo. O violão é uma camiseta do Flamengo. Ah, é. O violão foi meio que proposital, sim, mas também não era a prioridade. A camisa do Flamengo era a prioridade. Entendi. Eu sou flamenguista, velho. Eu falo que sou. Caraca, moleque, aí sim, hein? Sotaque. Sotaque por ele. Caraca, moleque. Eu não falo para o meu jogo, não, mas eu... Me convenceram a ser Flamenguista já. Deram uma camiseta do Flamengo, assim, escrito... Guilherme, eu te convido a ser Flamenguista. Eu falei, ah, eu nunca recebi isso de time nenhum. Eu entendo, assim, meu pai, quando ele era vivo, ele falava que a única coisa que eu podia ser era qualquer coisa, menos Flamengo, porque ele era tricolor, né? Acabei que quebrei totalmente o paradigma que ele estava reconstruindo. Pô, bom demais te ver, hein? Agora, pô, a gente não fala desde a época do... Exatamente, pô, eu fui em Maringá. Saudosa Maringá. Fui aí três vezes na vida, pro casamento do amigo e pra aí dois eventos. Olha só, você já tinha vindo, o casamento do seu amigo foi antes do Black Paraná? Foi, foi antes, foi antes. Eu já gostava dessa, queria voltar pro aquele lugar lá, o parque japonês lá. Ah, é, o parque do Japão. Ah, é verdade, você comentou comigo quando você veio em Maringá Paraná. Não, eu acho maneiro demais. Eu gosto pra caraca da cidade. Mas eu vou pra Sampa, começo do ano eu vou pra Sampa. Caraca, o cara já traindo já o lugar aqui. Passou da hora de eu sair daqui já. Você tá do outro lado do mundo, tá falando que é de mim, só vou pra São Paulo. Pô, eu, eu tentei empurrar o máximo que deu pra vir pra Gringa. Acabou que, acabou que foi agora, né? Na pandemia, mas fui de qualquer forma. Ready? Preparado, vou botar aqui pra compartilhar a tela. Pera aí. Quer ficar na tela ou quer deixar só o slide? Ah, pode ser os dois, assim. Você decide também, se quiser me tirar e botar de volta. Até porque vai ser mais um papo mesmo. Tá, compartilha a sua tela aí, que aí eu coloco ela na tela e ela já sai. Tá, calma aí. Calma aí que agora eu entendi, calma aí. Passou o botão ali? Olha aqui, eu tô com três monitores. Então, vou botar pra compartilhar de um lado aqui. Vou comprar. Não, nem foi que eu comprei. Foi o Spotify que comprou. Aí a gente tem que aproveitar, né? A gente nunca sabe quando é que a gente vai poder. Calma aí. Eu tenho o do note aqui, o meu monitor grande, mas eu quero comprar aqueles wires, sabe? Aí eu vou ficar com três também, mas aí esse que eu tenho do lado aqui é Magic Rotation. Eu vou deixar de interno. É X. Você tá vendo minha tela? Todos estamos agora. Massa. Agora eu já não tô te vendo mais. Então, pra você falar, eu já não tô mais te vendo. Então, falou. Pode começar, então. Já é, falou. Falou. Fala, galera. Hoje eu vim falar sobre 500G de open source. Eu dei essa palestra no Brasil JS em 2015. No Python Brasil em 2016. E foi, literalmente, uma palestra que mudou minha vida, assim, em termos de carreira, de desenvolvimento. Meu nome é Rafael Morim. E atualizei a foto, que antes tinha uma foto quando eu tava com 19 anos. Hoje em dia, graças a Deus, já tô mais velho que mais ciente. Mas, esse é meu Twitter. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrar em contato ou qualquer coisa que quiser conversar, tô aí. Hoje em dia, eu trabalho no Spotify. Já trabalhei na Globo.com. Trabalhei na Goderi. Eu já fui parte da JS Foundation, trabalhando pro React. Perdão, pro JQuery. Projetos do JQuery. Também trabalhei e criei o React TV, que é um render para a televisão. Que tá sendo utilizado hoje em dia pela Samsung. Foi utilizado por uma versão do PS4. Mas, vai ser migrado pra outra parada que eu tô trabalhando. Fechado. Mas, acho que é basicamente isso. Eu, como meu sotaque já é entregue. Eu sou do Rio de Janeiro. Essa, basicamente, acho que é a foto que retrata muito o Rio de Janeiro. Você vê muito da... Um pouco... A galera vive num cenário de guerra, mas a galera meio que segue a vida. Eu cresci num lugar muito pobre, numa comunidade lá em São Gonçalo. Então, basicamente, era essa a realidade. Só que, assim, era... Se tu pensa no Carioca, o Carioca é muito doido por natureza. Taca coco na polícia. Quando vai assistir Flamengo e Fluminense, sem falar com a família. A gente ia sendo idoso. Também tem aquele vídeo do... Do... Que o cara fala pra não falar do meu pai. Eu descobri depois do cara, era Carioca. Exatamente como o Rio. E a melhor coisa pra mim é esse gato que... Da rolé... Quem já morou no Rio sabe que... Essa parada é real. Tem um gato que passa sempre com um tio em frente da rocinha. Eu nunca entendi o motivo disso aí. Mas também nunca parei pra perguntar ao cara, né? Mas, enfim. Sinto muita falta do Rio. Mudei agora recentemente pra Suécia. Deve ter uns três meses. Trabalho hoje em dia no Spotify. Trabalho no time que toma conta do editor interno... Da plataforma de editores do Spotify. E... Basicamente, a gente cuida da parte da plataforma de personalização. Então, todos os editores usam... Esse editor. E a gente conecta... Tem uma API em Graphcare... Que mapeia todos os dados pra... Todos os times de front-end de plataforma poderem usar. Esse é o site... Se vocês tiverem interesse de trabalhar no Spotify... Ou... Quiser conversar sobre... A gente tá contratando na pandemia também. Nem que seja pra começar do Brasil e depois vir pra cá. É... Não sei como é que tá agora. Mas antigamente tava assim. E... Se quiser trocar uma ideia... Esse é o site. Me dá um ping no Twitter. E tamo junto. Siga em frente. Bem... Eu sempre gostei de criar coisas. Desde... Desde pequeno. Eu... Eu tinha... Quinze... Dezesseis anos. Eu criei uma rede social na escola. É... E aí... Tinha acabado de assistir aquele filme do... Mark Zuckerberg. Do... Da... Rede social. E aí eu criei essa rede social. Compartilhei com os amigos. E eu tava feliz. O problema é que eu gosto de criar coisas bacanas. Sabe? Eu gosto de criar coisas com qualidade. Então... Só criar rede social e os meus amigos estarem usando não era o suficiente pra mim naquela época. É... Isso em dois mil e... Em dois mil e treze. É... Então eu botei na minha cabeça que eu queria aprender coisas. Tipo... Que eu não tinha nem ideia. Isso foi um bloco de notas de dois mil e treze. É... Sete anos atrás. Onde eu... Na época eu programava em PHP. Eu queria muito aprender Python. É... Aprender JavaScript. Aprender Git. Que eu não tinha nenhuma ideia do que... Assim... Todo mundo falar que Git era maneiro. Eu... Não tava... Eu soltava... Que... Que que tá rolando. E criar um projeto no GitHub. Porque todos os... Os programadores que eu seguia na época... Maneiros e descolados tinham um projeto no GitHub. É... E... E... Eu queria realmente tipo... De certa forma... Poder tipo... Ter um... Um GitHub maneiro. É... Aprender essas tecnologias. O problema é que... Eu... Ah! Essa aqui é... Que minha letra é muito feia. Então eu botei esse... Esse slide aqui pra... Ficar claro. É... Então era ser bom em PHP e aprender paz. Então aprender JavaScript. Aprender Git. Que eu botei como cheque. Isso quando eu tinha... Quando... Em 2013 eu botei como cheque. Mas a realidade eu só sabia dois ou três comandos. E... Pra mim era o suficiente. É... Na real eu não sabia nada. E criar um projeto no GitHub. Que eu criei. É... Isso pelo menos assim. Fiz. Mas aí... Olhando pra trás assim. Eu sabia muito mal usar... Pux e Pux. É... Criar um projeto no GitHub. Ficou um repositório parado durante... Por meses. E... E assim... As outras coisas eu não aprendi... Não aprendi nada, saca? Eu praticamente... Python e JavaScript eu... Eu só via. Tinha aqueles livros. Eu lembro até hoje o sentimento que eu tinha de olhar os livros de Python e JavaScript. Eu não sabia fazer nada. E PHP foi a primeira linguagem que eu comecei a trabalhar, né? Comecei a programar. Então isso foi em dezembro de 2013. Que era o meu objetivo. É... Deve estar com algum problema alguma coisa. Mas enfim. É... E aí o tempo passou. Em abril de 2014. Eu... Eu li um artigo do John Reis. Que é o criador do jQuery. É... E ele tava falando sobre escrever código útil todo dia. E... Bem... Pro moleque que... Eu não fazia nada na época da... Pelo menos eu só fazia faculdade. E trabalhava. Mas assim. Não fazia nada além disso. É... Tinha. Apesar de pegar duas ou três horas de ônibus pra ir pra casa. E duas ou três horas de ônibus pra voltar. Eu... Chegando em casa. Basicamente eu só via coisa da faculdade. Eu... Fiquei na minha cabeça. Cara. Faz sentido. É... Eu acho que faz todo sentido. Porque basicamente se você praticar uma parada muito. Quem estuda música. Por exemplo. Se você tocar muito. É... Todo dia. Você acaba ficando... Cria um processo de mastering daquela parada. Né? Você acaba ficando muito bom. É... E então botei isso na minha cabeça quando eu era mais novo. Que eu queria realmente fazer essa jornada. E... Eu fiquei tipo... Cara. Sensacional. Eu botei essa foto da cabeça do Guido. Porque eu dei essa palestra na Python Brasil. Esqueci de tirar. Mas eu acho que a piada fica boa até hoje. Então mantive. É... Opa. Eita Jesus. Eita. Volta uma. Isso. E aí em 2014. Em abril. Eu falei. Cara. Beleza. Desafio aceito. Eu vou... Vou seguir por isso. Eu vou tentar acordar todo dia. E aí... Que começou a parada. Quando chegou em... Quando chegou em... Em abril de 2014 para julho. Eu já tinha 100 contribuições seguidas. Todo dia. E... Eu estava tentando aprender JavaScript. Então eu estava me forçando a criar repositórios de JavaScript. Se eu não me engano. Eu criei uma biblioteca chamada 3Data. Nunca usei mais. Mas eu queria aprender sobre como o JavaScript manipula o DOM. E aí... E eu criei essa biblioteca. Para mim, tipo... Eu fiquei tão tempo nela. Acho que eu fiquei um mês. Estava só trabalhando nela. Depois fui para uma outra biblioteca de... De carregamento de coisas. Não. Perdão. Essa foi na Globo. E aí fui para uma outra biblioteca. Que eu não lembro agora. Mas eu fiquei fissurado em tentar aprender JavaScript nesse período. E na minha cabeça era tipo assim... Cara... Vamos fazer código sem parar. Tipo... Não posso parar de codar. Vai ser uma parada massa. Se eu realmente conseguir tirar algumas ideias. Que eu... Nunca saíram do papel. Eu tinha várias ideias que eu sempre pensei quando era mais novo. De ter um projeto. Que eu nunca fiz em relação ao próprio Python. Que eu queria muito aprender a fazer... A programar em Python. E... E... E criar bibliotecas para poderem as outras pessoas usarem. Eu achava isso muito maneiro. A comunidade de Python em si. O ecossistema era uma parada que sempre chamou a minha atenção. E... E aí o meu primeiro aprendizado foi que tipo... Criar muitos projetos. Não vão garantir que você vai criar... Adquirir conhecimento útil. Eu estava criando muita coisa. Mas eu percebi que eu estava aprendendo mais ou menos. Estava aprendendo ok. Mas o porquê disso? Eu botei essa frase na época. Que era... A insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente. E esperar resultados diferentes. Aí a internet fala que foi Einstein. Mas assim... Eu... Sei lá. Vou botar Clarice Lispector. Ninguém sabe. Todo mundo usa frases aleatórias na internet. Mas eu estava fazendo as mesmas coisas quase todas. Todo dia. Estava tipo... Trabalhando na biblioteca de JavaScript. E aí você acaba trabalhando, resolvendo um bug. E o bug é assim lá. O outro bug que você estava mexendo. O seu sentimento é de conformidade. De que você realmente... Você está... Mandando muito. Tipo... Está aprendendo muito. Mas a realidade é que você não está aprendendo coisas novas. Você está utilizando o conhecimento que você pegou em situações passadas e repassando. Então tipo... Como é que você gera conhecimento? Conhecimento adquirido em tempo. Um caso é tipo... Ah... Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Vou... Desculpa. Fazer alguma animação em CSS. Aí na época nem tinha keyframe. Então a gente estava começando a conversar sobre animation. E para mim aquilo era tipo... Caraca! Incrível! Utilizar um novo task runner. Na época quem que programava anteriormente lembra que tinha o Grunch. Tinha o Goop. Que ainda são muito usados hoje em dia. Mas na realidade era a única coisa que tinha na época. E aí surgiu vários task runners. A comunidade abraçou a ideia de ter um task runner. E aí cada um começou a defender como preferia. Se um fazia com pipe. Outro fazia via CLI. Outro fazia com moto. Outro fazia por ideia de processo. E aí eu... Tudo isso na minha cabeça... Na época eu fiquei tipo assim... Beleza. Eu vou fazer... Vou mudar a minha mentalidade para realmente poder aprender coisas diferentes. Então eu fui botando tipo... Objetivos que eu pudesse. Tipo... Ah... Eu quero aprender... Aprender uma linguagem. Na época eu estava querendo aprender Go. Eu botei na minha cabeça... Perdão. Do Godão. Era Python e Ruby. Eu botei na minha cabeça que eu queria fazer isso. Isso. E se eu não conseguisse terminar em tal... Tal timing. Tipo... Tal tempo. Eu estava muito satisfeito. Porque realmente eu tinha aprendido alguma coisa nova. Senão eu ia entrar numa bola de neve. De aprendizado. Então eu botei isso na minha cabeça quando era... Quando eu estava... Isso lá no passado. Em 2014. Eu queria realmente botar tipo... Vou fazer vários projetos pequenos. Mas esses projetos pequenos... Eles não são feitos para servir em outras pessoas. Se vocês olharem o meu GitHub. Tem tipo... Duzentos e poucos projetos. Os primeiros projetos eram projetos pequenos assim. Que eu fiz só para poder aprender. Eram projetos de experimentos. E isso para mim era o suficiente. Eu achava que isso era o suficiente para mim. Eu queria realmente aprender. E seguir para a próxima. E aí dia 20 de outubro de 2014. Eu cheguei a 190 contribuições no GitHub. Na seguida. E eu pensei. Cara. Acho que já está na hora de contribuir. Na época eu gostava muito de... Não é que eu gostava... Agora eu não posso chorar pelo leite dermato. Eu queria muito trabalhar com o Angula na época. E eu comecei a contribuir para o Angula. Comecei a estudar o código do Angula. E aí forquei o projeto. Entrei nas Issues. Me forcei a praticar. Só que assim. O começo é muito difícil. O próprio... O próprio Gui estava falando que... Agora no meio que... Tipo. Contribuição é contribuição. E você procura bugs. Procura qualquer tipo de trabalho onde você possa entrar. E assim. O primeiro sentimento que eu tive foi que... Cara. Eu não sei o que eu estou fazendo. E eu vi o código do Angula.js. E eu fiquei tipo. Véio. Estou perdido. Não. Não tenho ideia. É tipo. Eu fiquei. Eu lembro que eu olhei o código. Para um novato. Me assustou. Porque você vê um monte de coisa que você nunca viu na vida. Você vê a biblioteca. Por exemplo. De log. Que. Para que você vai pensar em log. Eu mal trabalhava em empresas que se preocupavam com logs. Você via diferentes tipos de testes que você nunca usou na vida. E um processo de pipeline que eu não tinha nenhuma ideia. Então tipo. Isso tudo. Eu fiquei tipo. Caraca. Era muito. Isso acaba te assustando. Na hora que você vai tentar contribuir. E se você não tomar cuidado. Isso é um problema. Você acaba não voltando para contribuir. Ou se sente. Não se sente suficiente. Entra no processo de overload. Onde você tem que estudar o máximo que der. E eu acabei entrando nesse processo de overload. Foi. Tive inúmeros porrequests fechados sem merge. Eu lembro que uma vez eu mandei um porrequest para o React Native. Quando estava começando em 2015. Eu acho que eu tive um dos primeiros comites mediados até. Eu mandei o PR. Para acertar o log deles. Quando eles lançaram. Um dia depois assim. E aí me embalei. Comecei a refatorar um monte de coisa. Enviei para os caras. E eu lembro que um. Tinha esse cara. Christophe Shadow. Hoje em dia a gente já conversou. Troca ideia no Twitter. Já troquei ideia pessoalmente com ele. Mas na época ele olhou para o request. E falou. Cara. Não. Para que eu vou aceitar isso? Você está montando um porrequest mega sem sentido. Você está abrindo uma. Tipo. Para que eu. Tipo. Você está refatorando. Coisa que nem precisa ser refatorada. Então era tipo. Inúmeros issues. Que eram fechadas. Assim que eu. Tipo. Não levava a nenhum lugar. Saca. E. Criava isso. Porque eu sabia que isso. Era. Era um caminho para poder. Ter a contribuição. Criava isso para poder levantar a discussão. Mas aí acabava tendo horas e horas e horas de discussões. E no final. Não rolava nada. Até eu poder entender. Que resolver o problema. Na maioria das vezes. Não é o bastante. É. O. 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 É o. Você está ali para criar algo junto. Você não está ali só para poder tipo. Resolver um problema. É. Então muitas vezes você vai ver por exemplo issues. As pessoas botam. É. Sei lá. Help wanted. Work in progress. Por que. Ou. Coisas que precisam ser desenvolvidas. Porque as pessoas ali. É. O. O time ali está precisando que alguém. Às vezes traga soluções. Traga ideias. Às vezes nem eles têm a solução perfeita. Do que eles estão. Estão na cabeça. Né. Então. Contribuições. Tem como base resolver problemas. Sem causar outros problemas. E eu. Na época. Eu estava querendo. Literalmente. Só ter comite na master. E era isso aí. Eu estava muito satisfeito com isso. E aí acabei entendendo que. Não. Não é. Não é. Não é o caminho. O caminho na real. É. É você fazer o contrário. É tipo. Você realmente se importar com o projeto. De uma forma. Onde você consiga entender. Até mesmo qual pode ser a próxima etapa. Né. Quando eu comecei a trabalhar no. No. Em. No React. O React. Ele. Não tinha suporte. Para. Para ambiente. Windows de desenvolvimento. Eu entrei. E comecei a trabalhar. Para poder acertar. Se você for lá. Ver os comites que eu tenho. Dentro do React. Comites acertando. Ambiente de Windows. É. Eu refatorei todo. Praticamente. Quase todos os módulos. Para S6. É. Que agora. Já tem outro termo. E. Praticamente. Dei. Deprecate. Um monte de componentes. Eu. O que eu queria fazer. Era outra coisa. Eu queria. Era trabalhar. Na parte de stack. De renderização. Só que já tinha. Dez pessoas. Do time do Facebook. Que já estavam trabalhando. Disso. Naquilo. Né. Eu só. Praticamente. Só fiz uma coisa. Na parte de stack. No Reconciler. Mas. É. Eu queria realmente. Trabalhar nisso. Só que aí. Você vê. Que cara. Tem muita mão de obra. Naquela parada. Tem muita gente. Já trabalhando. Naquela parada. Só que. Tem um monte de outro problema. Que. Precisa ser resolvido. Também. Então. Tipo. Eu botei essa frase. Aqui. Do Labrano Alingo. Que é. A minha grande preocupação. Não é quando. Tipo. De falhar. Mas. É se você está feliz. Com a sua falha. E. Eu. Na época. Eu não estava muito contente. Com a minha performance. Com o open source. E. Tomei o segundo aprendizado. Que o aprendizado. É todo projeto. Sem exceção. Tem algo para ser melhorado. Implementado. Ou ajustado. E aí. Eu comecei. E isso mudou a minha. Mudou a minha carreira. Também. No ponto de tipo assim. Entrar nas coisas. Entrar em projetos. Até aqui no próprio Spotify. Eu já entrava. Já. Cara. Não. Não são deuses. Eles são pessoas como eu sou. Também. Até porque. Isso é até. Até. Divertido. Né. Eu quando dei essa palestra. Anos atrás. Cinco anos atrás. Eu nem tinha criado. React TV. Não tinha contribuído para nada. Assim. É. Assim. De grande relevância. E. Depois. Quando. Passou esses cinco anos. Cinco ou três anos. Assim. Eu fui. Eu fui trabalhar. Fui palestrar em Berlim uma vez. A galera. Eu lembro que a galera chegou. Caraca. Você que criou React TV. Por favor. Tira uma foto comigo. E eu tipo. Como assim. Véi. Vocês estão usando. Eles falaram. Não. Cara. A gente é muito fã do seu trabalho. Pô. Se você tiver um dia. Quiser trabalhar com a gente. Aqui. Ficar sempre aberto. Eu descobri que o React TV. Fez realmente uma fama. Assim. Principalmente em empresas europeias. De TV. Então sempre que eu ia em evento. Aqui na Europa. A galera. Caraca. E isso é engraçado para mim. Porque há um tempo atrás. Eu era o cara que tipo. Eu ficava na minha cabeça. Ponderando. Cara. São pessoas. São pessoas. E aí quando você está do outro lado da moeda. Você vê que a galera fica assim. Caraca. Pilhada. Né. Isso para mim. Fiquei tipo. Caraca. Deu um choque. Saga. Que na real. Todos nós somos pessoas ali. O projeto é só um. Alguém teve uma ideia. Mas não significa que essa pessoa vai manter o projeto. A partir daí. Ou que tipo. Ela sabe mais do que você. Ou qualquer outra coisa assim. E o aprendizado três. É. Descartar objetivos e metas. Que não são nada. É. É muito importante. Sabe. Tipo. Às vezes você bota na sua cabeça assim. Eu. Eu por exemplo. Eu dou mentoria para. Para. Pessoas pobres. Até. É. Pessoas pobres. Mulheres e negros. No Brasil. É. E. E eu converso com as pessoas. E as pessoas têm um. Na real. Eu dou mentoria para qualquer grupo de minoria. Se você. Eu tenho interesse. Me pinga no Twitter depois. É. E. Você vê que as pessoas têm uma ideia assim. De. De. Tipo. Cara. Eu preciso fazer isso. E às vezes eu chego para a pessoa na mentoria. E falo assim. Cara. Mas para que você precisa fazer isso? E a pessoa fica assim. Rapaz. Eu não sei. Mas eu botei na minha cabeça. Que eu preciso fazer isso. Eu. Não velho. Não. Está errado. O teu objetivo não é esse. Pensa no teu objetivo daqui a cinco anos. O teu objetivo daqui a cinco anos. É uma coisa. O que você precisa trilhar para o seu objetivo. São coisas totalmente diferentes. Do que você está planejando hoje. Às vezes a pessoa está aprendendo uma parada. E porque alguém do trabalho. Sabe fazer aquela parada bem. A pessoa muda o objetivo totalmente. Para poder tipo. Preciso me sentir bem no meu trabalho. A realidade é que não precisa. Sabe. Você tem que pensar em você. Nunca se compare com ninguém. E constantemente reorganizar suas prioridades. Então assim. É muito importante você botar na sua cabeça. Tipo. Cara. Isso que eu estou fazendo agora. Esse esforço todo durante essa semana. Realmente tem a ver com aonde eu quero chegar. Se não tem a ver. Dropa. Não faz. Melhor coisa que você faz. Assim. Em termos de vida também. Até porque tempo é muito precioso. E. Cheguei a um ano. Em abril de 2015. Estava muito feliz. Ainda mais. Hoje em dia. Eu mal consigo fazer as paradas. Mas na época. Estava muito empolgado. Só que. Eu entrei num processo de overload. Já. Tipo. Eu já estava saturado. Já. Eu não aguentava mais ver código. Quando eu comecei a entrar. Quando eu entrei na JQuery Foundation. Eu já estava já. Cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais que a galera me marca em isso. Até porque. Quem não contribui. Acha que a vida da pessoa que é mantenedora é perfeita. Você vai nos eventos e fala assim. Caraca. Trabalho para a JQuery Foundation. Trabalho para o JQuery. Trabalho para o React. Trabalho. Sei lá. Para qualquer coisa. A realidade aqui. Acaba às vezes virando caótico. Para mim foi meio caótico. Porque. Quando eu comecei a entrar nas coisas do JQuery Foundation. Eu estava sendo marcado em um monte de issue. Que eu não tinha nem ideia. Tinha que correr atrás. E na época eu tinha um convite para trabalhar também no. Convidir um amigo para poder pensar em trabalhar no comitê do JavaScript. Falei não. Acabou. Preciso fazer algo. Além de escrever código. Saca. E na época eu só estava escrevendo código. Todo santo dia eu estava escrevendo código. O que foi bom no começo. Acabou virando um pesadelo depois. Então. O que eu botei na minha cabeça. Não. Dane-se. Eu preciso viajar. Eu vou viajar o máximo que der. E aí eu comecei a viajar. Essas fotos aí são antigas para caraca. Mas a palestra também é antiga. Essas fotos aí são de 2015. São de 2015. E na época eu juntei a grana que eu tinha. Fui viajar. Fui para o Google. O MIT. Fui visitar o escritório da Mozilla. Conheci um monte de pessoas. Que hoje em dia eu tenho contato. Que eu me amarro ainda no trabalho deles. E para mim foi muito importante. Em termos de saúde mesmo. Mental. Se você não é. Às vezes. Você só fazer uma parada óbvia. Acabei tendo que sofrer para poder entender isso. Você só fazer alguma coisa assim repetida. Você acaba sofrendo muito depois. Então eu criei muitos projetos com tecnologias e propósitos diferentes. Mas aí eu fui percebendo que eu estava me tornando muito bom em ser medíocre. Porque você acaba fazendo tanta coisa. Mas tanta coisa que você acaba nunca se especializando. Como eu falo essa frase que é bem famosa. Eu não sei de onde que saiu. Que é Jack of All Trades. Master of None. Que é a pessoa que é boa de todas as trocas. Você acaba não sendo mestre de nada. Então. Botei o Defined ali. Quando o quinto aprendizado foi que. Cara. Você aprende nada. Quando você está tentando aprender tudo. O que tinha muito a ver com o aprendizado 1. Que o primeiro aprendizado. Que era tipo assim. Cara. Você precisa reorganizar seus objetivos. Só que a parada é. Se você tem muitos objetivos diferentes. Acaba virando uma parada pouco realista. Então. É sempre bom você. Tipo assim. Beleza. Estou reorganizando meus objetivos. Mas a quantidade dos objetivos. Afeta. Também diz muito sobre. Quão alcançáveis eles são. Quão. Quanto. Tipo. Quanto que você consegue realmente. Fazer daquilo ali. Tem gente. Por exemplo. Converso. Até mesmo na mentoria. Chega. Assim. Chega. Às vezes. Ser até engraçado. Que a pessoa. Fica assim. Não. Mas é porque eu vou aprender. Algoritmo. Eu vou aprender inglês. Eu vou aprender isso. Eu vou aprender aquilo. E vou contribuir também. Ao mesmo tempo. Beleza. Eu. Eu quando comecei na. Programar também. Fiz um monte de coisa. Balanceei. Só que assim. Acaba que. Tipo. Toda mente tem um. Tem um. Já deu. Saca. Tipo. Comigo teve um já deu. Depois de um ano. Então. Tem uma frase de um amigo meu. Que eu gosto muito. Que é. Esse colega. Inclusive. Ele trabalhou na Mozilla. No Facebook. É um cara que eu admiro pra caraca. Que é o Miller Medeiros. Uma vez ele falou pra mim. Que é. A vida. É uma. É uma maratona. Não é uma corrida. Né. Então. Na época. Eu tava correndo muito. Mas. Tipo. A realidade é que. Se você corre. 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 Uma hora você vai parar. Pra descansar. Se você. É. Se o corpo tem um limite. Quem já já correu uma maratona. Sabe disso. Então. Tipo. Você não consegue manter o mesmo pace. Né. A mesma velocidade. Mas se você pensa numa maratona. Você diminui o pace. E você vai fazendo mais. Então. Isso é muito positivo. E. Tem totalmente a ver com isso. Que é tipo. Que você tá. Quando você foca em tanta coisa. Sua cabeça fica assim. Vé. Eu não consigo. Mas. Vai chegar uma hora que. Não consigo mais. É. Realmente. Aprender. E isso. Acaba às vezes. Também botando tanta coisa. Que. Não aprende de fato. Muita coisa. Né. Às vezes. Você tá pensando. Tá estudando uma parada. E tá pensando em outra. Então. É muito complicado. É muito perigoso isso também. E aí. Quando eu dei o 500 dias. 2015. 25 de agosto. Acho que foi. Um dia antes. De eu palestrar no Brasil. O Atae. Eu tive o. Outro aprendizado. Que foi que. Aprender metendo a mão na massa. É incrível. Tipo. Você fazer as paradas. Contribuição. É massa demais. Assim. Tipo. Só que. Você tem. É sempre bom. Tá sempre atualizado. Tipo. Que que eu quero dizer por isso. Você. Você realmente. Trabalhar no que você tá fazendo. É bacana e tal. Mas é bom. Você buscar. É. Tipo. Opinião de outras pessoas. Às vezes. Por exemplo. Eu mandava um PR. Na época. 2016 até. Eu comecei a trabalhar muito. Num. Comecei a trabalhar muito. Num. Num. 2018. Comecei a trabalhar muito. Num projeto. Que era chamado. React Reconciler. Eu tava falando até na época. O. Dan. Dan Bramoff. Que é o. Que é o cara que trabalha no React. A gente tava trocando ideia no Twitter. E eu. E na minha cabeça. Eu ficava assim. Cara. É. Tô aprendendo pra caraca. E tal. Mas eu. Às vezes faltava confiança. Tipo. 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 Será que eu realmente. Esse PR. Que eu tô mandando aqui. Pra dentro do. Do projeto que eu tava criando. Que era fechado. Faz sentido. Aí eu mandava. Por exemplo. Perguntas pra ele. Ele respondia no Twitter. Pedia coisa pra poder testar. Nesses projetos. A galera que trabalhou. Nos Custer Renders. O Dan. Ele tava trabalhando muito. Nessa área. Né. Que só. Se te criava. Por exemplo. O cara que criou o React. Hardware. Ele. O Dan. Ele pingava direto. Ele. Pra poder saber. Ele criava isso. Pra poder entender. Se tinha alguma coisa. Que o time do React. Podia prover. Né. Que eles queriam já tirar. O Reconciler. Do. Do Core. Acabou que já tirou. Né. Hoje em dia. É um pacote separado. Mas isso era. Importante mais. Saca. Pô. Ficar o feedback. De outras pessoas. Eu já mandei muito PR. Assim. Que eu depois. Perguntei pros amigos. Cara. Faz sentido. Assim. Tipo. Essa parada. E. Eu diria que. É muito importante. Assim. Você também. Selecionar as pessoas. Que você vai perguntar. Saca. Até porque. Comigo. Eu. Eu. Eu sempre perguntei. Pra pessoas. Que eu. Que eu. Confiava. Como mentores mesmo. Então. Eu sabia que tudo. Que eles falavam ali. Era o meu aprendizado. Agora. É muito complicado. Porque a área de programação. É uma área que tem muito ego. Também. Então. Às vezes. Você pergunta pra alguém. A pessoa. Acaba. Tipo. Ah. Mas você não fez isso. Não fez aquilo. Às vezes. Nem faz por maldade. Mas é. Acaba afetando muito. A tua confiança. Né. Depois. Você acaba não mandando. Por request. Ou. Ah. Me enrolei. Já não faz mais. Já perde o tesão. Já perde a vontade. De seguir em frente. É. E o sétimo aprendizado. Cara. Não faz. Não faz por reconhecimento. Né. Tipo. Fazer toda essa ideia. Dos 500 dias. Eu penso. Nossa. Eu nunca tive essa vontade. Pô. Preciso fazer 500 dias. Nunca tive esse desejo. Na real. Foi 513 dias. Eu botei 500. Porque. É. Achei que. Casava melhor com uma palestra. Né. Por conta do filme. Mas é. Mas eu nunca tive. Tipo. Pô. Quero fazer. Para tipo. Para impressionar a galera. Eu nem sabia que. O. É. Eu. Teria a palestra aprovada. Para o Brasil TS. Nem sabia que ia conhecer. Tantas pessoas. Por conta disso. Eu só tinha um objetivo. Quando era mulher. Que era. Que era realmente. Poder aprender. Eu gosto. Gostava muito. De programar. Gosto ainda. E para mim. Isso fez toda a diferença. Fazer por amor. Né. Tipo. Porque acaba que. Mexe muito. Assim. Com. Com a tua vontade. De querer continuar. Né. Se você acaba fazendo. Por reconhecimento. Dinheiro. Qualquer coisa assim. É um. Por mais que sejam. Motivações válidas. Acaba que você. Acaba perdendo. É muito fácil. Se desmotivar. Quando você realmente. Gosta. E aí. Você mistura. Com outras coisas. Que você. Outros objetivos. Que você tem. É muito mais prático. Né. Muito mais prático. Porque você acaba. Mantendo muito. E eu botei esse link. Aqui. Desse projeto. Aqui. Do Rockstar. Que era. Se eu não me engano. Esse projeto. É um projeto. Onde você consegue. Conectar com a sua conta. Do GitHub. E ele cria. Os bloquinhos verdinhos. Para você. Então. Tipo. Se você realmente. Quer fazer isso. Só para poder ter o GitHub verdinho. Cara. Usa esse projeto. Melhor. Salva teu tempo. A parada. É tu realmente fazer. Para aprender. Aprender. E assim. Você não precisa codar todo dia. Eu. Quando eu dei essa palestra. Muita gente falou depois. Não. Pô. Mas eu não consigo programar todo dia. Nunca foi minha intenção. Que a galera. Chegasse para a galera. Cara. Coda todo dia. Na real. Nunca foi minha intenção. Dar uma palestra sobre isso. Era um desafio pessoal meu. Mas aí. A galera. Se sentiu desafiada. Queria acordar todo dia. Eu falei. Beleza. Mas assim. Você não precisa acordar todo dia. O interessante mesmo. É você sair da sua zona de conforto. Que leva para o aprendizado 8. Que é. Sair da sua zona de conforto. Que é tipo. Ah. Beleza. Eu não consigo programar todo dia. Mas se você. Programar todo sábado. Consegue tornar isso. Para um compromisso. Saca. De acordo com. Da onde você quer chegar. Então tipo. Isso para mim. É muito importante. Assim. Até como pessoa. Tipo. Trabalhando. Trabalhando. É. Agora eu estou estudando música. Bastante aqui na Suécia. E. E. Eu botei na minha cabeça. Cara. Estudando música. E aprendendo sueco. Já rete. Já rete. Rafael. Mas. É. É. E. Cara. Quase que eu estou começando a falar inglês aqui. Meu Deus. Me sinto meio babaca. Mas eu botei isso na minha cabeça. De tipo. Cara. Eu vou tornar isso uma parada. De eu. Querer seguir em frente. De eu aprender. Meter essa bronca. É. Quero. Aprender sueco. Eu quero aprender música. Então tipo. Eu não faço todo dia. É. Igual eu fazia antigamente com essa mulher. Mas é. Eu tento manter isso de tipo. Um compromisso. Se eu tenho tempo. Eu me dedico a essa parada. Só que as vezes você não tem tempo. Beleza. Mais um dia. É. Faz quando tiver tempo. Mas as vezes você tem tempo. Beleza. Se a mente quer descansar. Vai descansar. Velho. Melhor coisa que você faz. Agora. Se você tem tempo. Aí. Pega esse tempo. Para ficar. Vou ficar no Instagram. Vou ficar. É. No WhatsApp. Vou ficar. Sei lá. No. Sei lá. No Facebook. Scrolando. Velho. Foca no objetivo. É a melhor coisa que você faz. E não deixar o medo de impedir. E impedir. De jogar. E impedir que você jogue. Eu escrevi esse artigo na época. E ainda agora. Muito desse artigo. Nesse link aí. E. Para mim esse artigo faz muito sentido ainda. Que. Eu sempre tive muito medo de entrar. Né. No. Conversar com certos palestrantes. Entrar na área. E aí. Foi percebendo que cara. São pessoas. Tudo ali. Tudo ali. São. Pessoas que trabalham. Pessoas incríveis até. Mas assim. Você também é uma pessoa que pode. Mandar muito bem. Então tipo. Nunca se menospreze. Né. Sempre se puxa. Puxa para cima. Né. E aí. Tem esse. Write code everyday. Que. Quase no mês. Mas esse projeto. Já tenho cinco anos. Mas aí. Um monte de gente. Me bringou na época. É. Querendo. Ah. Pô. Eu quero. Entrar no projeto. Esse projeto. Nada mais. Nada menos. Do que. Tipo. Um site. Onde mostra. Que você. Mostra uma fotinha. Com a sua. Com o seu nome. Para mostrar. Que tipo. Se você está. Se. É. Que você realmente está. Tipo. Ah. Eu aceito esse desafio. Vou seguir em frente. Tipo. Meio que um voto. Né. Mas. Eu quase não atualizo mais. Eu acho que eu. Da última vez que eu vi. Tinha uns. Dez PR de lá. Eu quase não. Eu nem olhei mais. Mas assim. É porque também. Eu não. Eu acho que também. Meio. Depois. É mais velho. Eu me senti. Acho que realmente. Também não faz muito sentido. Esse negócio de. Code everyday. Como um nome. Depois atualizei. Atualizei o projeto. Para write code. E tal. Mas assim. Eu não queria que as pessoas. Sentissem forçadas. A todo dia. Não é esse o objetivo. E o aprendizado. O nono aprendizado. É se envolva. Tipo. Cara. Exatamente o que vocês. Já estão fazendo agora. Se é a primeira vez. Que vocês estão. Em um evento de TI. Cara. Continua fazendo isso. Melhor coisa que você faz. Eu. Para mim também. Durante o começo da minha carreira. Foi extremamente. Oi? Concordo. Conheça as pessoas. Faça network. Se envolva. Exatamente. Exatamente. Eu acho que exatamente isso. Que tipo. Para mim fez toda a diferença. Até mesmo tipo. Entrar. Tipo. Pô. Eu entrei numa comunidade. Por exemplo. Esse foi o do Niterói JS. Isso foi. Você vê pela minha cara. Que eu estou. Molecão. Na época. Na época. Trabalhando como mozília. É. E para mim foi mega importante. Assim. Porque um monte de gente. Da comunidade. Me abraçou. Assim. Tipo. Em termos. Tipo. Da dica. Ajudou. Depois. Eu. Tento ajudar. De certa forma. Depois. Também. Mas assim. Ser. Mais importante. Do que. Tipo. Criar contatos. De coisa. Criar amizades. Assim. Eu tenho muito amigo. Pô. Olha. As fotos embaixo. Uma saudade muito grande. Porque eu. Tem uma galera aí. Que a gente. Criou uma conexão muito forte. Assim. O Paul. Walter. Luig. Adriano. André. Josh. O Igor. Felipe. Bernardo. Meu Deus do céu. Tem uma galera aí. Que eu sinto muita. Muita falta. Assim. Mas assim. É. Eu. Comecei a ir. Muito em evento. Lá no Rio. E tipo. A gente criou uma conexão. Muito forte. De aprendizado. Perno. Aprendi. Cada um. Estava aprendendo a parada. Compartilhavam com o outro. Então tipo. Foi extremamente positivo. Esse. Esse. O Rafa. Desculpa. Me interromper. Esse. Pode falar. Esse. Que está de short amarelo. É o André. É o André Garzia. É. Eu. Eu ouvi essa. Você falou. A gente falou. Se envolva. Você colocou essa foto. Eu já vi um rosto conhecido. De evento. É. O André. Ele sempre estava no Brasil de resto. Exatamente. Ele estava. Ele. Ele. Quase era rato de BRJTS. Né. O Mozilla patrocinava. Ele estava sempre lá. Exato. Ele ficava no estande da Mozilla mesmo. Exatamente. Exatamente. O André está morando em Londres. A última vez que eu fui em Londres. Encontrei com ele. Gente boa demais. Gente boa mesmo. Eu toquei ideia com ele lá. Eu comecei aí em 2013. E fui tipo cinco anos seguido. Todo ano. Você perdeu. Então fiquei brother da galera que via todo ano também. Sabe? Ah. Que massa. Pô. Então eu estou. Eu conheci o André. A gente não virou amigo no começo não. Porque eu achava ele um otário na real. A gente se conheceu na Campus Party. Eu. Foi meio escroto. Porque. Isso foi em 2013. Eu encontrei com ele. Aí eu falei. Oh. Posso ter uma camisa. Eu fiz um. Ele estava fazendo tipo um negócio do Firefox OS. Né. Aí eu falei. Pô. A gente pode ter uma camisa. Eu coloquei o negócio. Ele falou. Pô. Não tem camisa. Aí eu olhei para baixo. Eu vi duas camisas. Assim. Eu falei. Opa. Como assim? Não tem camisa. Tu está falando que não tem camisa. Tem duas camisas aqui. Leque. O que você está dando da bolsa? O que você está dando? É. Aí ele repetiu. Aí ele repetiu. Pô. Mas não tem camisa. Não tem camisa. Essas camisas aí. Não posso dar. Aí eu falei. Porra. Aí na hora que eu saí. Ele deu a camisa para outra pessoa. Aí eu falei. Que filho da puta. Tive que ir. Aí anos depois. A gente se encontrou. Num evento. Eu não sei quem que apresentou a gente depois. Aí eu conversei com ele. Cara. Eu vi que o cara era mega gente boa. Aí passou um tempo assim. Que a gente foi tendo mais intimidade. Eu falei para ele. E o André. E o lance lá da camisa. Tu deve vir da camisa. Se eu me dar. Aí ele virou e falou. Falou que. Acho que na época. Tinha um negócio lá. Que a galera da Mozilla. Estava recomendando. A dar camisa para certas pessoas. Tipo. Como a Mozilla estava fomentando muito diversidade. A galera estava tipo assim. Véi. Pô. Tu. Já tinha muito moleque. Que já tinha pegado camisa. Saca. E no caso. Ele deu para menino lá. Que chegou aleatório. Na real. Ele nem devia ter dado a camisa. Mas ele deu mesmo assim. Foi uma boa história. Mas eu olhei para ele. Eu falei. Tu está mentindo cara de pau ainda. É. Dá para entender os dois lados. Você pô. É. Exatamente. Exatamente. Eu. Pô. Hoje em dia. É. O que a gente mais tenta ver aí. Trazer. Pô. Fazer a nossa área mais diversa. Né. Aqui no Spotify. Por exemplo. É. Foi a primeira vez na minha carreira. Que eu realmente me senti. Tipo. Caraca. Que massa. Primeiro que o Spotify. É muito friendly para minorias. Então tipo. Tem. Tem. Tipo. Tem realmente. Tem grana para eles investirem na parte de minorias. E tal. E meu time era tipo metade. É. Na real. Metade mulher e metade cara. Mas eu nunca tive isso. Na vida. Tipo. Não. Estou no Itaú lá. E eu vejo tanta mulher fazendo perguntas. Puto. Eu acho sensacional. Sabe. Porque. Minha vida inteira. Foi. Trocar ideia. De trabalho. Com. Caramba. Aí agora. É. Eu dando dica ali. Elas. Me ajudando. Quando elas me ensinam. Então. Fico. Que bom que isso está acontecendo. Cara. Que bom que isso está acontecendo. Porque. É. 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 Para mim é muito importante. Ainda mais assim. Porque. Minha irmã. É. Minha irmã está entrando na área de programação também. E. Pô. Às vezes eu fico. Caraca. Cara. Não acredito. Tipo. Minha irmã. Muitas pessoas mais inteligentes que eu conheço. Semestre em. Em matemática. Indo para o PHD e tal. Super nova também. Mais nova que eu. É. E. Às vezes eu vejo os caras conversando com ela. Os caras não fazem nada do trabalho de programação. Então tipo. Menosprezando o que ela está falando. Saca. Aí uma vez eu fui lá na classe dela. Falei. Agora me explica. Eu trabalho em tal lugar. Durante. Já tem tantos anos. Eu quero realmente que você me explique aí. A. A parada que você tem. Realmente está inventando aí. Eu não aguentei. Eu fiquei por conta. Eu fui lá. E o cara falou. Não. Pô. Não foi isso. Eu queria ir. Pô. E tal. Mas. Realmente. Tipo. Tava. Menosprezando assim. O que ela estava falando. Só para. Sabe. Eu lembro que isso mexeu muito comigo. Saca. Tipo. A ponto de quando eu cheguei na Suécia. Eu falei. Dane-se. Vou começar a dar mentoria para mulheres. Aí comecei a dar mentoria aqui para suecas. Brasileiras também. E comecei a estudar. Ensinar programação também. Saca. Para mulheres na área. E. Pô. Isso mexeu muito. Saca. Muito. 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 Muito mesmo. Comigo. Eu fiquei tipo. Caraca. Cara. Aqui. Porque. Assim. É muito fácil a gente. Cara. Muito fácil a gente. Homem. Fala. Pô. É. Foda. Né. Mas às vezes. Você precisa às vezes ver um caso de uma pessoa que você ama. Né. E tipo assim. Você sente tipo uma facada. Né. Pode juntar. Oi. Oi Gui. Não ouvi. Eu disse. É. Você deu essa situação. Ver alguém que você ama. Eu falei. Para tomar. Para fazer alguma coisa de fato. E não só falar que é foda. Né. É. Exatamente. Alguma coisa. É. Exatamente. Né. Vou pular para o outro slide. Andrei. E você. Ah. Ah. Tá. O. Esse é. Perdão. Esse slide aqui está repetitivo. Mas não é isso. E aí. O resumo é. Resumindo da palestra. Seja todo dia. Ou frequentemente. Ou casualmente. É. A ideia é que você continue programando. Continue correndo atrás de estudar. É. É o que eu falei. A questão do compromisso também. De buscar. Aprender. Né. Eu acho que é muito importante. Assim. É. Não só aprender. Mas o. O mais importante. Você ter. A ideia. O compromisso. Tipo assim. Caraca. Eu realmente estou usando o meu tempo. Com algo tão trivial. Sabe. Eu podia estar. Tipo. Estudando. Fazendo alguma coisa mais importante. Né. E. Keep coding. É. Sempre continue programando. Não interessa. Não interessa. A. A fração de tempo. É. Semanalmente. E. Esse é o meu Twitter. Se alguém tiver. Depois. Se alguém tiver qualquer dúvida. Quiser trocar uma ideia. Minha. Eu não. Minhas DMs não são abertas. Mas eu. Meu. Meu Telegram é aberto. E aí. O Telegram você só tira o S. É. Rafa Morim só. Aí só quando você estiver digitando. Vai aparecer. Provavelmente minha foto. Se quiser também dar o mention no Twitter. O mention eu consigo ver. É. Se não usar Telegram. Né. Se tu preferir Instagram também. Eu já vi que tem um monte de gente que. Por exemplo. Da galera que estou dando mentoria aqui. Da Suécia. Eu. Tenho uma aula aqui de programação. Com uma. Com uma comunidade de mulheres aí na Suécia. E. E eu vi que elas preferiram usar o Instagram. O Instagram. Mais do que o Telegram e tal. E aí me seguiram. E começaram a perguntar um monte de coisa. Mandaram. Áudio em inglês. Perguntando. Projeto que nós estamos mexendo no Spotify. Se vocês preferirem. Seguir lá no Instagram. E perguntar lá. Não precisa seguir não. Só dar o mention. Pode me ter essa bronca também. E é isso. Boa. Cara. Experimenta onde eu começo. Manda bronca. Manda bronca. Só manda. Você tem. Você coloca na agenda. Tipo. Horários. Para. Para esses objetivos. Por exemplo. Programação. Não é todo dia. Mas. Você reserva. Nasce na agenda. Fala assim. Sim. Nesses dias. Durante esse período. Eu quero estar fazendo isso. Sim. Eu. Assim. Eu sempre. Eu não. Eu não. Confesso que eu não sou a pessoa. 100% mais organizada. Que você conhece. Eu conheço pessoas extremamente organizadas. Que tipo assim. O dia deles é todo planejado. Eu. Particularmente. Eu tenho dois problemas com isso. Eu tenho um problema que um. Eu acho. Eu pessoalmente. Acho que você não consegue planejar de fato. 100% do seu dia. Você vai ter algum problema. Né. E. E a segunda é que isso gera muita ansiedade. Se você tem algum. Você acorda já pensando em alguma coisa. É. Eu estou fazendo isso muito. Muito isso aqui no óculos. Porque eu peguei o óculos sexta-feira. Então. Ontem. Então. Estou tentando me acostumar a usar óculos ainda. Para perto. E. O dedo. Eu quebrei. Jogando basquete aqui. Com os suetos ainda. Aí também. Mas. Aí está sendo a bosta para tocar violão. Mas voltando para a pergunta. É. Eu. Eu boto na minha cabeça que tipo assim. A primeira coisa que você precisa. É. 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 Se cobrar menos. Eu vejo que a galera da mentoria. Tipo assim. Caraca. Eu preciso aprender. A programar esse algoritmo. Em um mês. Véio. Não. Para com isso. Saca. É. É a coisa mais errada que tem. Saca. Ah. Tem. Já tem uma pergunta aqui. Eu vou responder essa. Terminar de responder essa. Já pulo para essa. E aí. A cobrança que é um dos maiores problemas. Saca. Tipo. Se você. Eu acordo. Hoje em dia. Acordo tipo assim. Em algum momento do meu dia. Eu vou fazer isso. E. Obviamente. A gente tem um tempo. Saca. Acaba. Se não tiver o tempo. Beleza. Eu vou dormir de boa. Não deu o que fazer. Mas em algum momento do meu dia. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar tipo usar menos Instagram. Vou tentar usar menos outras coisas. E vou fazer esse objetivo. Agora. Para a pergunta. Como é que foi a transição Brasil-Suécea. O que mais estranhou. Bem. Eu. Eu sou muito carioca povão. Né. Assim. Eu. No Rio. Eu sinto muita falta. Assim. Que eu sou muito. Muito ligado a pessoas. Né. Eu sempre. Pô. O Gui. Pô. Tu já me conheceu aí. Quando eu fui aí. O jeito que eu era. Assim. Pô. De abraçar a galera. Assim. De trocar ideia. No evento também. Eu. Eu acredito muito que. Tipo. As pessoas vêm em primeiro lugar. A maioria das coisas da minha vida. Então. Tipo. Aqui na Suécia. A galera é mais reservada. Assim. Tipo. Você vai num lugar. Por exemplo. Eu ia no Rio. Eu sabia o nome do cara da cafeteria. O cara da cafeteria. Sabia a minha história. Chegava. Ou. Aí o cara. Ou. Aí já tinha uma amizade ali. Uma troca. Né. Aqui. É. A galera é muito mais fechada. Óbvio que. O meu jeito. Os suecos estão se amarrando. Assim. Tipo. A galera. Nossa. Você é muito conversa. É. Tipo. Você conversa muito. É muito. É muito ligado a pessoas. Eu fico assim. Não véio. Eu posso até ser. Para os brasileiros. Mas vocês. Tem muito problema. Vocês são muito fechados. Isso eu senti. A segunda coisa que eu senti. É que eu vim aqui. No tempo de Covid. Né. É. E no Brasil. Exatamente. No Brasil. Vocês sabem. Né. Que. A galera. Pô. Tá numa neura. Tipo. Absurda. Né. Eu tava numa neura. Eu só saí de casa. Pra ir no mercado. Saca. Quando eu tava. Aqui. Véi. Hum. Aqui. Eu não usei máscara. Eu só usei máscara. Uma vez. Na vida. Aqui. E quando você anda de máscara. Aqui na rua. Todo mundo fica assim. Caraca. O cara tá andando de máscara. Ninguém usa nada. Saca. O pessoal tá usando o metrô. Fazendo um monte de coisa doidada. Tá todo mundo. Perdão o termo. Tá todo mundo cagando pro VIP. É. É. Exatamente. Assim. Eles tem um. Eles tem na cabeça dele. É tipo assim. Uma responsabilidade social. O povo sueco acredita muito do governo. Então tipo assim. Se eles não tão se sentindo bem. Eles não vão em nenhum lugar. Se eles tão sentindo qualquer coisa assim. Eles não vão. Não fazem. Por isso que a taxa não subiu. O problema é. O covid. Também pode ser assintomático. Né. As pessoas podem não sentir nada. E ainda assim. Passar. Passar doença pra outras pessoas. Né. Então. Eu diria que isso foi uma das coisas. Esse. Não. Certamente foi a coisa que eu mais estranhei. Assim. Porque no Brasil. Tá tudo deserto. Tipo. Eu entrei no aeroporto lá em São Paulo. É. No aeroporto. Do Rio. Tava tipo. Deserto. O avião é um deserto também. Cheguei aqui. Tá tudo funcionando. Saca. As pessoas tão vivendo a vida delas. Como se não tivesse problema. É. Já diminuiu. Mas ainda tá. Já não. É que também. Você vai discutir com qualquer sueco sobre isso. Eles falam assim. Pô. Mas morre uma pessoa por dia. Aí. É fogo. Eu já tentei ter essas discussões também. Agora tá subindo os casos na Europa. Eles tão sendo mais restritivos. Mas é. Mas o Sueco tá. Tá mais sossegado. Até uma joga. Até uma joga e suzú que mata mais que isso aí. É. Véi. Se eu falo. Quando você fala que você é do Brasil. A galera surta. Saca. Ih. O Gui congelou de novo. Congelou e vem. Não. Voltou. Voltou. Voltou aí. Congelou de novo. Eita rapaz. O bom que sempre congela com a cara do Gui. É. Pensativo. Né. Nunca congela com a cara dele. Tipo. Olhando pra algum canto. Ele tá sempre pensando em alguma coisa. A qualquer momento. Acho que ele vai sair e voltar. Opa. Opa. Voltou. Aí. Aí mulher aqui. Congelou de novo. De novo. Aí. Agora voltou a mulher aqui. Agora foi. Ah. A mulher aqui. E aí. Alguém tem outra pergunta? Ah. O. Vai entrar o Flávio então. Aí. O Flávio tá aqui. Vou chamar ele pra. O Flávio trabalha comigo. Ele é da minha equipe. Ah. Então. Eu vou acabar vazando então. É. Vamos terminar. Pode. Não é porque ele tá entrando que você tem que sair correndo. Não. Mas eu não sabia que dava pra botar três pessoas na sala. Opa. Fala Flávio. Fala Flávio. Fala Flávio. Tudo jóia? Beleza. Esse é o Rafael. Olá. É o Rafael. Também aqui. Faz a parte de. Que há de acessibilidade. O Rafael. Conhecido aqui em Maringá mesmo. No Brasil. Ele trabalhava na Globo na época. Né? É. E o Rafael. É o Paraná. Exatamente. É. Show. Aí depois eu fui pra Godere. E a gente se esbarrou de novo. Eu acho. É. Tá na Godere. Tá no Spotify. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. A transição. Você falou que é a questão da. O pessoal ser fechado, né? Curitiba. É assim também. Sabe aquilo é Paraná. É. Mas a Curitiba. Cara. Eu não sei se é porque eu sou carioca. Mas eu sempre lidei com o brasileiro. De certa forma. Muito bem. Sabe. A galera fala. O pessoal do sul é mais fechado. Mas eu sou muito. Eu sou muito conectado também. Sabe. Tipo. A gente. Por exemplo. A gente. Pô. A gente chegou a primeira vez. Trocou ideia. Pô. Saiu com a bebê. Aqui na Suécia não. Se eu for marcar qualquer coisa. Assim. Quando eu falo reservado. Os caras são reservados. Tipo assim. Eu cheguei. E falei. Galera. Vocês topam aniversário aqui na minha casa? Conheci o cara a primeira vez na vida. Que isso? Excuse me. Meu primo. Exatamente. A galera falou. Excuse me. Que isso? Pô. Pô. Eu falei. Caraca. Vem. Fica na moral. Eu não estou tentando. Eu não estou tentando te seduzir não, cara. Vem pegar a minha cara. Eu só trocar uma ideia. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa que não é possível que está pensando isso aí. Não, não. 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 E aqui é bem complicado. Porque assim. Os caras são bonitos demais. E as meninas são bonitas demais, né? Aí eu acho que na cabeça deles eles ficam assim. Pô. A gente é muito bonito e tal. Uma vez. Uma vez. Eu não falei isso, né? Ela estava saindo. Ela. Pô. Tu deve pensar que eu sou mó bonita, né? Eu falei. É. Assim. É. Para Carioca sim, né? A gente é muito feio lá no Rio. Todo mundo conhece o Rodrigo Wilberto aqui nesse país. E a língua é difícil, sueco? Já. Já é. É sim. Eu diria que é. Por exemplo. Galinha em sueco é chiclenco. E por exemplo. Você fala obrigado pelo dia. Talk for a dog. Tem todo um flow, né? Na hora de falar. Tem todo um longo dobro do mundo. Eu acho engraçado. Mas estou aprendendo. Spotify dá classes de sueco. Então está todo mundo aprendendo sueco junto. Entendi. Holandês dizem que é difícil também, né? Rapaz. Não quero nem saber. Eu estou só focando só no sueco. Não quero nem pensar em outros problemas. Boa. Mas é isso aí, cara. Obrigado. Eu agradeço, irmão. Valeu aí, galera. Teremos outros convites aí e vamos conversar. Morou? Vamos, vamos sim. Valeu aí. E prazer conhecer, viu, Flávio? Prazer pra mim, Rafael. Sucesso. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.